Então eu vi um novo céu e uma nova terra Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra E o mar já não existe Quem descreveu essa visão que está no livro Revelação Foi nosso irmão João, servo do Deus Altíssimo Que da sua palavra zela Um dia veio a essa terra E que nunca perdeu a guerra E amou esse mundo tão triste Não imagino cada cena Que se passou na mente Desse homem que a Deus foi temente E que a cidade santa viu Tantas coisas Deus lhe mostrou Fortes visões João na ilha de Patmos Como suportou mais o rei do universo Seu servo João usou Eis que faço novas todas as coisas Escreve porque estas palavras São fiéis e verdadeiras Não só isso Deus falou Que a seu servo revelou Deus é justiça E sei que trabalha Em nosso favor Por nós peleja E batalha grande é o seu amor Se pra Nova Jerusalém Você deseja ir Você pode conseguir Eu sendo aqui na terra Fiel a Deus Até o fim Até o fim Até o fim E a morte já não existirá Luto não haverá Nem pranto nem dor Porque as primeiras Coisas Passaram Toda lágrima será enxugada Santo, Santo, Santo É o Senhor Tão invencível Deus do impossível E então veio Um dos sete anjos Que tem as sete taças Cheias dos últimos sete flagelos Com ele falou E a noiva mostrou E a noiva mostrou Que é a esposa Do cordeio Que por ela se entregou Que venceu o tentador Deus nosso Rei e Salvador Deus nosso Rei e Salvador Por amor a nós Tudo suportou Que se despertem as nações Reis da terra Em suas questões Não façam Não façam guerras E deixe livre as missões Dos filhos de Deus Deus Não imagino Cada cena Que se passou Na mente Desse homem Que a Deus Foi temente E que a Cidade Santa viu Tantas coisas Tantas coisas Deus lhe mostrou Fortes visões João na ilha de Pátimos Como suportou Mas o Rei do Universo Seu servo João usou Eis que faço novas todas as coisas Escreve porque estas palavras São fiéis e verdadeiras São fiéis e verdadeiras Não só isso Deus falou Que a seu servo revelou Deus é justiça E sei que trabalha Em nosso favor Por nós peleja e batalha Grande é o seu amor Se pra Nova Jerusalém Você deseja ir Você pode conseguir Sendo aqui na terra Fiel a Deus Até o fim Até o fim Até o fim Se pra Nova Jerusalém Você deseja ir Você pode conseguir Sendo aqui na terra Fiel a Deus Fiel a Deus Até o fim Até o fim Até o fim Se pra Nova Jerusalém Se pra Nova Jerusalém Se pra Nova Jerusalém Você deseja ir Se pra Nova Jerusalém Se pra Nova Jerusalém Você pode conseguir Sendo aqui na terra Fiel a Deus Fiel a Deus Até o fim Até o fim Até o fim Se pra Nova Jerusalém Se pra Nova Jerusalém